Fala galera, mais ou menos, beleza? Mais um Bob em Chão na Área! Bom, valeu por muita movimentação, o pessoal que tá assinando pra eu sair, tem um baixo sinado, inclusive com 14 pessoas assinando, inclusive Mãe, vou continuar aqui, tá? Aceite que é melhor. O Bob em entrevista de hoje tem que trazer 100 personalidades, todo mundo que falar, pessoas que levam pra fora do estado representando a beleza do Norte Quer dizer, o canal do Beleza, que eu vou trazer hoje com vocês Ele, que é um cara que sofre com uma doença chamada... Como é o nome, Bruno? Ninguém filmou ele ainda, como é o nome? Desplasia ectodérmica É o pessoal da especialista em entrevista e nem estudou! Eu não vou saber falar desplasia ectodérmica, mano Não adianta, fica uma doença como essa, qualquer um dos caras chateados, desmotivados, mas estamos falando de... BRUNO DIFERENTE O artista internacional já esteve no Danilo Gentilho, já esteve no Jô Soares, esteve nos Estados Unidos Cara, pô, famoso, Bruno! Bem-vindo aqui, Bruno! É nóis Valeu! Bruno, Bruno DIFERENTE Agora vou fazer uma pergunta aqui meio tosca Por que Bruno DIFERENTE? É porque eu gosto de ser diferente Eu não gosto de coisas iguais Bruno, fala pra mim Ó, ser bonito, ser igual, não é engraçado O engraçado é ser diferente Olha, eu sou tão lindo sendo feio Se eu ficar bonito, eu fico feio Tu te acha feio? Eu não Eu não Eu acho feio quando minha vida Não tem um experimento A hora mais feia na minha vida quando eu pego a minha carteira e eu abro Não tem nada Eu fico feio! Agora Bruno, quando tu acorda mais feio? Como é isso? Vai estar mais feio durante o dia? Não, eu fico... quanto mais feio eu fico, mais bonito eu fico Ah, é? Tu tem noção, Bruno, se tu não fosse feio, tu não seria famoso, cara? Será, cara? Tu acha que seria famoso, Bruno? Porque eu acho que o principal atrativo é a tua beleza Uma doçura essa beleza A tua beleza exótica, né, cara? É, eu acho Eu gosto do exotismo Será que eu falei certo? Eu não sei, mano Erotismo Não, exotismo Exotismo Erotismo é de erótico É exocismo Erotismo é de erótico Eu também Eu também Bruno, é o seguinte Tu já passou por uma dificuldade... Será que você fez o seu feio bullying na escola? Porque assim Quando o cara é um cara mais ou menos boa pinta Acontece uma cagada que Deus uniu e o cara fica feio É mais difícil do que quando o cara já nasce feio É ou não é, mano? Sabe o que é o mais triste? O que, mano? É o cara que nasceu perfeito Com todos os ingredientes e na saída é feio Eu não, eu sou deficiente, pô Ah, é, mano? Peraí, peraí O pai de ser deficiente hoje não pode achar graça Não, mas eu não entendo nada Tu fala aí Deficiente é ajudar os desnecessários Desnecessário Fazendo chacota com um cara que é deficiente, mano Eu vou falar pra ela Tio, que eu admiro no Bruno Comecei com ele Meu amigo, Bruno, vai na minha casa Eu nunca fui pro Lussac Ele nunca me chamou Mas ele vai na minha casa de vez em quando Então ele conversa com ele Fala, Bruno, você acha bacana de ti? É porque tu usa uma coisa Que era pra ser uma tristeza Tudo com uma alegria Pra divertir os outros É assim que tem que ser, mano Claro Eu digo assim Quanto mais facilidade são as coisas Mais frágeis nos tornamos Exatamente isso Quanto mais desafios Mais barreiras Mais fortes nos tornamos É igual a natureza A natureza Ela é perfeita É verdade, mano Mas só é perfeição? Não Ela passa por tempestades Ela passa por transformações É suma e nós, mano A gente nasce com um dente todo de tubarão, né? E aí é famoso, velho É famoso, é rico, foda Bruno, eu paro da seguinte Olha só Deixa eu deixar assim pra proteger Do milho agora, né? Amor de mim Eu não posso nem roer milho É como funciona isso aí? Qual a desvantagem de não ter dente? Pra quem sabe, Bruno Não tem dente Não tem cabelo 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 Eu só lembro Você já nasceu assim Já nasceu assim? Não é respirando Qual que é a vantagem Qual que é a desvantagem Não tem dente? Tem vantagem em não ter dente? É... A desvantagem é quando você vai comer algo assim Uma maçã, né? Tem um amigo meu lá em Coroçá E ele me encarna Bruno, eu vou te dar lá uma maçã Os gente sabe assim Ficam daí pra comer É só pra sair cadeado E qual que é a vantagem? Tem uma vantagem nisso? A vantagem? É que eu... A vantagem Qual é a vantagem? Um chá De chupar um chá Um chá que eu digo É, na hora de um beijo É mais gostoso, né? Ah, é, Bruno Bora entrar no assunto mais importante aqui, Bruno Faz o seguinte Bruno A vantagem não tem dente é essa Um beijo é mais gostoso Vamos ver aqui, Bruno Rapidão Ah, mas... É, pô... É geladinho, macinho É uma doçura É mesmo, Bruno? Olha, você tem água na boca aqui, Bruno Também É uma língua... Bota essa língua aqui, olha É uma... Isso aqui não tem como errar um beijo desse, mano Bora falar aqui daí, Bruno... Tu sofreste bullying na infância? É bullying que fala é bullying Sofreste bullying na infância? Bicho marinho E como você se deu com isso? Sofria? Ficava triste? Bicho marinho Meu inimigo... Meu inimigo era o espelho Era mesmo, Bruno? É, eu me olhava no espelho Eu achava que eu nunca ia pegar uma... Uma... Nunca ia beijar alguém, né? Nunca ia pegar uma mulher E tu beijou, Bruno? Teve namorada já? Namorada é uma namorada fixa não Porque eu sou um cafajete, né? Sem pagar? Ah, assim... Isso é feio, mano É porque eu sou um homem de muitas mulheres, né? Aí pra eu ficar só com uma fixa... E tá... Então... Não é porra desse tão melo aqui Uma poderosa dessa não é só prova não É, mano Eu acho que a língua tá meio escuro aí Eu acho que é a língua, mano Então... Então... Recapitulando, né? A situação do espelho Eu me olhava no espelho... O espelho era meu inimigo Era mesmo? É... Eu não gostava de olhar no espelho Hoje, quando eu me olho no espelho Eu já tenho medo De que, mano? Meio de me apaixonar por mim mesmo Me prender É ver... O que as pessoas vêem Vai no espelho, né? Sim Ah, olha no espelho... Ah, eu tô gorda Ah, eu tô magra Ah, minha espinha Ah... É a escura da porta Ah, eu tô... É que... Mano... A maior... A melhor beleza tá dentro de nós Entendeu? Entendeu? Eu vou te contratar do outro lado Eu falo pro programa Agora, Bruno, é o seguinte Eu tenho uma seguinte teoria Eu fiz aqui umas anotações E dizer que... É muitas vantagens namorar com uma pessoa como você Feia Porque, primeiro Porque o feio A chance de botar um chifre é muito difícil Ninguém vai te querer Ah... Você que pensa, amigo Ah, é? Eu tô enganado Segundo O feio O feio Ele se apega com vontade Porque... Ele se apega com a outra Vai demorar É verdade É verdade É verdade E terceiro O... O cara... Pode estar batendo chá Que bacana Se ele não tiver satisfazendo A mulher vai pensar que ele tá gozando Entendeu? É... 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 Uma vez Uma vez Uma vez eu fui no... No locomotivo Uma vez Aí a mulher tá... Mas tem o programa 200 reais Tá... Não é só com quem vai trabalhar não Vou pagar só o senha Sem teu, sem meio, pô E as cobras adicionais Pro feio no locomotivo Será, Amanda? Tem desconto Ah... Tem desconto É em crise? Tem que ficar em crise Bruno, fala da tua vida aqui, Bruno Vai falar da tua vida Até de cruçar, não é isso? Tu faz o que ela em cruçar Tu já vive só do morro ou não? É... Agora... Eu... Eu sou originalmente, né? De... Na colônia de Prauajó Uma colônia... Que tá em cruçar É... Uma colônia... Colônia do Prauajó Uma colônia agrícola Pesqueira Onde eu... Vivi com a minha avó E a colônia de Prauajó Pertence ao município de Cruzada Sim... Tu ia lá pro Bloco da Maré lá? O... Dizem que é aquele Bloco da Maré Que passa aquela lama na cabeça Ah... Por sinal O Bloco Espreitinho do Mangue Sim É o maior bloco ecológico carnavalesco do mundo É verdade Eu estive lá no 2012 Muito bom Maravilhoso Infelizmente esse ano a gente vai sentir muita falta, né? Verdade Bruno, é o seguinte É de que essa lama lá é medicinal? É de que ajuda a tratar a beleza da pessoa? Tu não usou muito essa lama lá ainda? Rapaz, tu fez nem fake em mim não Tinha feito errado 3 anos Eu falei Eu fui enterrado e eu falei Eu já usei o máximo do meu fôlego pra ficar lá naquela lama Eu fui melhor, mas sem defeito não E a pessoa na hora melhorinha tá vendo tua cara toda coberta assim Mas eu acredito que pela desfrazia toda que eu tenho essa lama faz defeito Porque eu tô com 37 anos, né? Sim Olha como eu ainda tô lindo, maravilhoso, gostoso É, eu percebi, fez efeito mesmo, maravilhoso, realmente Pois então, recapitulando a situação do espetinho do humano É o maior bloco ecológico na parede do mundo E é de Kuroçá Saiu com a Kuroçá, te encher Kuroçá foi cancelado Lamento, infelizmente, mas vou estar lá brevemente Bruno, fala tua vida agora, Bruno, fala um pouco sério Você é possível falar sério nesse programa aqui Bruno, é o seguinte Tu teve uma grande frustração na tua vida Qual a dificuldade maior na tua vida? Não, frustração, frustração na minha vida Eu tive perdas, né? Na minha família Primeiro foi a minha avó Aliás, primeiro foi a minha mãe Primeiro perdi a minha mãe Depois perdi o meu irmão Perdi a minha vó que me criou É, mano, quanto tempo isso tudo, mano? Há 18 anos atrás Há 18 anos atrás eu perdi a minha mãe E tu mora com quem atualmente? Eu, eu tenho uma casinha Uma casinha simples, humilde, na vila de Aracuain Que também pertence a Kuroçá Há 25 quilômetros de Kuroçá E mora eu antigo E tenho mais, além de mim Tenho mais 4 irmãos vivos Tenho um que já faleceu Sobrevivo de um salário mínimo É mesmo? É, o salário mínimo do governo federal, que é o PPC Tu tá ganhando dinheiro como humorista, como influenciador Presença VIP, tá ganhando ou não tá? Eu vou ser sincero no seu programa, viu, Bob? Pois diga, Bob É... Artisticamente o cara se dá bem no Pará É meio complicado Há controvérsias, machinho É, graças a Deus que você é um privilegiado Mas, tô sendo bem sincero Nós... Eu sou um branco hétero privilegiado Eu sou um branco hétero privilegiado Talvez você vai me acusar no meu programa aqui então É porque a gente faz assim, ó... Desculpa, você é, cara É porque a gente faz assim, aqui no Pará A gente precisa ser ainda mais valorizado Artisticamente O cantor Verdade, Bruno Verdade Principalmente nesse período de pandemia Como é que os nossos artistas vão sobreviver aqui no Pará? Falou muito bem, mano Exatamente Nossos cantores Então, ó... Nossos governantes podiam sensibilizar aí Alguma forma de ajudar os nossos artistas paraenses E... Brasil afora Agora, Bruno, é o seguinte Bora falar aqui E quando foi, Bruno? Que deixou de ser incômodo pra ti A questão da tua diferença E tu passou a lidar bem com isso Percebeu que podia ser uma coisa bacana Pode ser esse teu favor É porque... É porque quando eu ficava com raiva Com os Budis Aquilo me causava tristeza Choro Agonia Às vezes eu me trancava E aquilo... Sabe? Então eu quero mandar um recado Para as pessoas Que tem um preconceito Que tem a discriminação Você rejeitar o próximo Simplesmente pela cor Ou por uma opção De... Ou... Ou... Pelas condições de vida Não faça isso É verdade Porque uma palavra maldita Uma pessoa que sofre Pela deficiência Ela pode ficar mais triste E às vezes levar É verdade A fazer coisas trágicas Às vezes tem uma pessoa que diz assim Ah... Eu... Eu fiz isso porque Eu me frustrei com o relacionamento Tipo... 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 Já viu quando tem encarnação Entre Remy e Pai Sandu Tem um torcedor que sabe encarnar É... Mas tem uns que... Se molde... Ameaça e tal É... Ameaça... Eu vou matar... É... 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 Tem rapaz essa encarnação? Aí o cara vê se molde Vai no meu Instagram Olha... Cuidado na encarnação Se você não sabe zoação Sabe encarnar Não torce mais Verdade... Vai torcer pra política Quem tá se matando é torcedor de política Não encarne... Desculpa cara Não encarne... É verdade... Não encarne... Não encarne... Não encarne... Não encarne... Porque é verdade... Isso não é de mimimi e tal... Mas como eu te falei né... Nem todo mundo é forte como a gente né... Isso... Porque tem gente aí... Por exemplo... É... Se deprime... E aí... Leva... Tirar a própria vida... Então... É verdade... Mas tenha cuidado... Não rejeite o próximo... O próximo é o nosso irmão... Todos nós somos irmãos... Por mais que um seja feio... Ou seja gordo... Ou seja preto ou branco... Baixo ou alto... Pobre... Rico... Somos todos irmãos... É... E quando a morte chega... Ela não esconde... É verdade... Ela não esconde... Ela não pegou... Se é rico... Se é bonito... Se é preto... Se é branco... Ela... Chegou e já era pai... Não era... Bruna... Seguinte... Nesse tempo todo aí... Teve algum constrangimento... Que te marcou assim mano... Eu te falo a verdade... Eu... Uma vez eu fui à escola... E na sala de aula irmão... Eu com vergonha né... De sair pro banheiro... Que eu já era tímido... Isso foi na minha infância... Sim... Meu irmão... Eu não aguentei... Fiz desde uma cagada... Na sala de aula... Como... Pera aí... Pera aí... Tu não achou... Que o pessoal... Ia achar mais feio... Você cagando na sala... Do que a tua aparência... Você cagou na sala de aula... Não mano... Eu não aguentei... Foi sério... Não... Eu não aguentei... Eu não aguentei... Eu não aguentei mano... Não aguentei... Foi o jeito... Não aguentou... Cagou né... Eu não tenho cabelo... Mas se aquelas bolas... Pudessem focar... De tanto... Eu já arrepiava todo... É... É... Eu tenho uma moleque... Na sexta sério... Eu já fiz uma menina... Não vou citar o nome... Sheila... Eu era fina menina... Uma princesa senhora... Que começou a passar mal... Eu vomitou... Se é uma verme... Na sala de aula... Puta... Eu não amo... Não... Para o motivo desovem... Eu não gostei mais dela... Innecessário... Tem pessoas que sofrem... Como verme... Para falar em verme... Eu estou prestigindo... Tomar um negócio... De um remédio... De um remédio para verme... Bruno... Pô... Veja o tempo aqui... De pra caramba... Como eu te falei... Eu vou repetir aqui... Essa tua maneira... De lidar com o que seria um problema... Para ti... Motiva todo mundo... Se você tem um problema... Encara de frente... Tem que ser uma cena de ponto... Mas bate mais com o creche... Que o Bruno está aqui... Sorrindo... Feliz da vida... E a gente olha para o Bruno... Gente... Eu não vejo... Feio... Eu vejo um cara... Bonito... Simpático... Alegre... Sejamos que nem fermento... É... A filosofia do Bruno... Volta aí... Volta aí... Volta aí... A palavra que vem... Fermento que tufa... Tem um fermento que não tufa... Tem um fermento... Que é o Royal... E o Fermento do Pão... Tem... Não esqueci... Galera... Muito obrigado... O Bruno diferente... Aê... Deus abençoe a todos... Despede aí Bruno... Galera... Eu quero agradecer pelo convite... Agradecer a produção da Guimeral... Todos que estão aqui... Produção aí... A nossa produtora Meg Martins... A linda Meg Martins... Meg Martins... Ela que trata todos os convidados... Com carinho... Com amor... Não... Fazer um tempo pouco... Não havia... Ah... Tem um caso estranho... Já antigo... Já morreu... Desse jeito a Meg... E o tempo... Não passou pra ela... Continua uma garotinha... Agradecer aqui... Vocês... Agradeção ao seu diretor... Curitube... Por favor... Alves das Amorim... Produtor... Meu amigo Júlio César... Que tá sempre comigo... Meu amigo Júlio César... Sempre comigo... Então... Para... Se você gostou do teu like... Se não gostou do problema inteiro... Te lasco... Fala... E não deixe de me seguir no Instagram... Ah... Bruno Diferente no Instagram... Ó... Arroba... Tem o meu Instagram... Arroba... Bruno Diferente... E também... E também tem o meu canal no Youtube... Bruno Diferente... Me sigam... E se inscrevam lá no meu canal... Siga o Bob Flair no Instagram... É verdade... Nunca pedi pra me seguir... Beijo galera... Valeu... Siga o Bob Flair no Instagram... Siga o Sucuritube... Ares Amorim... Vai... Uuuu...